Um aluno que processou o professor por ter tomado celular em sala de aula perde a causa na justiça. Olha só a história. O juiz Eliezer Siqueira de Souza Júnior, da primeira vara cível e criminal de Tobias Barreto, no interior de Sergipe, julgou improcedente um pedido de indenização que um aluno pleiteava contra um professor que tomou seu celular em sala de aula. De acordo com os autos, o educador tomou o celular do aluno, pois estava ouvindo música com os fones de ouvido durante a aula. O estudante foi representado por sua mãe e pleiteou reparação por danos morais diante do sentimento de impotência, revolta, além de um enorme desgaste físico e emocional. Na negativa, o juiz afirmou que o professor é um indivíduo vocacionado a tirar outro indivíduo das trevas da ignorância, da escuridão para as luzes do conhecimento, dignificando-o como pessoa que pensa e existe. O magistrado se solidarizou com o professor e disse que ensinar era um sacerdócio e uma recompensa. Hoje parece que é um karma. Eliezer Siqueira ainda considerou que o aluno descumpriu uma norma do Conselho Municipal de Educação que impede a utilização de celular durante o horário de aula, além de desobedecer reiteradamente o comando do professor. Ainda considerou que não houve abalo moral, já que o estudante não utiliza o celular para trabalhar, estudar ou qualquer outra atividade edificante. E declarou assim, Decidir favoravelmente a essa demanda seria como dar um golpe na integridade moral e educacional do nosso país, favorecendo a alienação e a deseducação. Estaríamos privilegiando programas de televisão como novelas e reality shows, o culto à ostentação, ao desrespeito intelectual, o tempo desperdiçado em atividades improdutivas e toda uma cultura que tem corroído o ensino em nossas casas. Essa cultura muitas vezes assume o papel de educadora, ensinando valores distorcidos e minando os fundamentos da educação brasileira. Por fim, quero prestar uma homenagem ao verdadeiro herói nacional, que é o professor. Num país que negligencia a educação e promove um hedonismo irresponsável através de tantas influências alienantes, é fundamental reconhecer aqueles que dedicam suas vidas a educar com integridade e devoção. Os professores enfrentam desafios constantes para exercer sua missão com dignidade e um profundo senso de dever. Doutora Luciana, de 0 a 10, que nota merece esse juiz? Ó, 10, troféu joinha para esse juiz, viu? É isso aí. Olha, embora o brasileiro parece não acreditar na justiça, eu, como operadora de direito, eu ainda acredito na justiça. Ver que exemplo esse magistrado deu, a escola não só educou e ensinou o aluno, mas aí o poder judiciário ainda educou e ensinou esses pais como realmente os alunos devem se comportar numa sala de aula. E por incrível que pareça, Santiago, o que me surpreende é um advogado aceitar uma demanda como essa por desconhecimento da lei, porque temos duas leis vigentes, uma de 2007, que é a 12.730, e temos uma lei em 2024 agora, que é a 11.674, que elas proíbem qualquer tipo de smartphone nas salas de aula. E o professor só pode autorizar a utilização de smartphone, smartphone quer dizer, todo tipo de celular, desde que seja para atividades da aula. Então, assim, há uma ignorância dos pais por falta de conhecimento das regras, da legislação, e o advogado ainda quer assumir uma demanda dessa. Infelizmente, o nosso judiciário está lotado dessas demandas por falta de educação e orientação de muitas pessoas. Ô, Paulinho, estou vendo aqui vários comentários, entre eles esse que a gente está vendo da Heloísa, absurdo, a mãe apoiar, parabéns ao juiz. Esse também, muito interessante, da Adriana Matos, os pais passam pano para os filhos. Por isso, essa geração está tão acomodada e enfraquecida emocionalmente. Não aprendem a lidar com a frustração e a disciplina. E esse comentário aí, parabéns, viu, Adriana, entre todos os outros que temos aqui, são comentários que realmente trazem a realidade de como está a sociedade hoje. Ou seja, a mãe nunca tinha que intervir nisso aí, Paulinho. Parabéns ao juiz, mas eu dou nota 9. Eu só dou nota 9 para o juiz, porque é o seguinte, eu sempre sou do contra, não adianta. As pessoas não dão isso. Mas é uma ótima nota, está ótimo. Eu dou nota 9 porque eu acho que o juiz tinha que ter multado essa mãe. Ele tinha que ter multado essa mãe por danos morais ao professor. Porque tinha que ter uma multa aí, sei lá, o valor do iPhone do moleque, sei lá eu. Eu lembro quando eu estudava, meu Deus do céu, minha mãe, se a gente respondesse alguma coisa, o professor a gente apanhava em casa ainda. Opa! Meu Deus, era... Não, o que nós estamos criando, esse comentário foi excelente, foi felizíssimo, foi maravilhoso, né? Estamos criando uma geração de fracos, né, meu? Pessoas que não sabem lidar com frustrações, com perdas, né? E outra coisa, você está numa sala de aula, você está escutando música dentro de uma sala de aula... Falta de respeito, né? Pelo menos. No mínimo, falta de respeito, meu. É, era a coisa... Na minha época, a gente tinha o Alckmin, né? Já pensou a gente com o Alckmin dentro de uma sala de aula? Acho que o professor tirava a gente pelo pescoço da sala de aula, antigamente. Dava suspensão. É, dava suspensão, pegava 15 dias de gancho, entendeu? Ainda se apanhava em casa lá, com a tua mãe, tua mãe ainda te dava umas porradas lá, porque você foi a escutar música dentro da sala de aula. Isso é um absurdo, é um absurdo. Bacana. Edivaldo, infelizmente, não vai dar tempo de ouvir o seu comentário por causa do nosso tempo, mas eu tenho certeza que você ia dar nota 10 para o juiz também, né? Olha lá. É. 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 É.